E aí, beleza? Caio Alexandre, do Canil Escola Caio Working Dogs, para mais um vídeo do nosso canal falando sobre adestramento canino. Bom, vamos começar esse vídeo com um assunto bem interessante. Muita gente me perguntando como fazer para o cão que tem em sua casa obedecer como os cães da Caio Working Dogs, os cães que eu apresento nos vídeos. Então, eu vou responder a esse questionamento. Muita gente aí está perguntando para mim, Caio, como é que eu faço para o meu cão fazer um foco como os seus cães fazem? Ficam prestando atenção em você o tempo inteiro? Como eu faço para o meu cão ter a alegria que o seu cão tem? A velocidade e a vontade de trabalhar como os seus cães? Eu vou responder isso para vocês aqui em cinco etapas. Então, vamos lá. Vou explicar para vocês cinco pontos interessantes para você se avaliar e avaliar o cão que você tem na sua casa para ver se ele tem condições de trabalhar como os meus cães. Vamos lá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Começando agora, vou falar o primeiro ponto, mas antes já quero pedir para você compartilhar esse vídeo, dar aquele like aí para nós, nos ajudando a saber se o nosso vídeo está legal, se o nosso trabalho está legal, o conteúdo está legal, porque esse conteúdo é feito para você, ok? Então, curte, compartilha, chama o pessoal aí que você conhece que precisa ouvir isso sobre adestramento. Traz eles para o canal Kai Working Dogs, sempre estamos soltando um vídeo novo aí para vocês, beleza? Então, vamos lá. Primeiro ponto interessante em saber, qual é o conhecimento técnico que você tem sobre adestramento? Você segue uma metodologia já? Você tem conhecimento técnico na área? Você fez algum curso de adestramento profissionalizante? Então, eu acho que esse é um ponto interessante de você observar e fazer aí uma avaliação. Porque se você não tem conhecimento técnico algum em adestramento, eu não consigo responder isso em uma simples ligação de WhatsApp ou em uma simples resposta a um comentário no YouTube. porque adestramento, ele é composto de uma série de fatores importantes que nós estudamos, existe um passo a passo de um plano organizado a seguir, uma sistemática a seguir que não se fala em poucas linhas. Então, é muito interessante você se aprofundar mais sobre o conteúdo de adestramento. Eu tenho deixado dicas importantes e valiosas aqui que já estão te ajudando, mas eu acredito que você tem que sempre buscar mais. A nossa busca é contínua no ramo, na arte de adestrar, no ramo de adestramento. Eu mesmo faço cursos de aprimoramento técnico todos os anos, mesmo estando em um alto patamar do adestramento canino. Bom, vamos lá. Agora, tem uma segunda parte bem interessante. O cão que você adquiriu, onde você adquiriu esse cão? Você adquiriu um cão com pedigree? Ou você achou que pedigree era um papel e nada mais? Você adquiriu ele em um criador idôneo? Ou você foi pelo preço, pelo mais baratinho? Se você não tomou cuidado na aquisição do seu cão, você vai ter que dar uma avaliada agora se esse cão que você tem vai realmente atender a todas as suas necessidades. De repente, você até comprou ele somente para ser o seu pet, o seu amigão. E aí, não tem problema algum. Qualquer cão pode ser o seu amigo. Porém, não é qualquer cão que vai desenvolver um alto nível no adestramento. Para isso, ele requer alta adestrabilidade, temperamento, segurança, segurança, impulsos de caça alto, vontade por comida. Vontade, ele tem que ser voraz, tem que ter um bom apetite para se alimentar. E todos esses componentes você encontra mais fácil em um criador idôneo. Um criador que cria cães com pedigree e, mais além do que isso, que conhece o histórico desse pedigree, conhece os pais, avós, bisavós, trisavós e sabe o que esses cães transmitem geneticamente de características próxima a isso que nós precisamos no adestramento. Então, existem aqueles criadores que criam cães para a prática esportiva do adestramento. Eu falo isso em um outro vídeo, que eu detalho bem pontos importantes, observações importantes que eu vejo num cão quando eu vou adquirir esse cão para a prática de adestramento, ok? Então, é muito importante você saber que um cão de boa qualidade para adestramento, você não vai comprar por R$300, R$500 ou até mais do que esse valor que eu estou citando aqui simplesmente para ilustrar. Você não vai comprar um cão barato e que seja bom para adestramento. Se você der sorte, bingo, parabéns, mas eu acho pouco provável. Os bons criadores, eles têm um valor diferenciado, porém, muito compatível com a qualidade dos cães e garantias que ele oferece a você na aquisição do seu cão. Então, falar de cão para ser pet e companheiro do dia a dia é uma coisa. Agora, se você, depois de ver esses vídeos, você mudou a sua mentalidade e você agora deseja algo mais com o seu cão, talvez ele não consiga alcançar um patamar tão alto. Mas isso não tem problema nenhum. Não faz dele um cão menos valioso para você, ok? O valor sentimental, o valor da relação sua com o seu cão não vai mudar se o seu cão não alcançar o nível de adestramento que os meus cães alcançam, beleza? Vamos a mais um ponto interessante aqui no nosso vídeo. Existem três tipos de cães. E agora eu vou dar, então, mais um ponto interessante nisso daqui. O primeiro tipo de cão, que é o cão dinâmico. Se você tem um cão dinâmico, provavelmente esse cão pode atender essas suas necessidades. É se ter o desejo de ter um adestramento mais em alta performance. Porque os cães dinâmicos, eles são cães que, no geral, são calmos ao natural, vivem uma vida tranquila, sossegada. Isso não quer dizer que ele não vá cometer travessuras. Maus comportamentos, qualquer cão aprende. Então, é muito importante você saber a diferença entre um cão dinâmico e um cão bagunceiro. Um cão dinâmico, ele pode ser bagunceiro. Um cão bagunceiro é outra coisa, é outra conversa. Depende da educação que você dá pra ele. Mas, enfim, o cão dinâmico, ele é um cão calmo ao natural, vive uma vida tranquila, sossegada, calma. Porém, quando ele é estimulado, quando ele é motivado com estimulações positivas, ele acende rapidamente, como uma chama. Ele responde rápido, ele brinca, interage com você, gosta dessa interação. Você joga um brinquedo pra ele, ele corre rapidamente, e quanto mais veloz, melhor. Esse desejo de pegar o brinquedo. Isso mostra que ele tem um impulso de caça muito bom. E isso é importante no adestramento, o desejo que o cão tem de ganhar brinquedo. De correr e brincar com um brinquedo. Então, ele é um cão que gosta do brinquedo. Ele é um cão que também gosta de comida, tem um bom apetite. Ele gosta de interagir com você. Esse é um cão que gosta de brincadeiras. E quando você acende ele, ele sobe rapidamente. Depois, nós temos outro ponto importante a falar nesse vídeo. Do cão hiperdinâmico. O cão hiperdinâmico, ele parece um pouco com o dinâmico. Mas a diferença é que ele está ligado no 220. Parece que está ligado numa tomada. Ele não para. Ele não tem ao natural. Quando ele está no modo natural, ele está muito agitado. Ou seja, ele nunca para a agitação. É um cão que está em alta atividade o tempo todo. Geralmente, eles têm uma característica bem interessante. Eles, muitas vezes, faltam, falta neles concentração. Eles não conseguem se concentrar direito. São malucos, estabanados. Mas, eles respondem muito bem a interação com os humanos também. Eles gostam de interagir com a gente, brincar. E gostam de brinquedos para cães. Gostam de comida. Enfim, você consegue manter um relacionamento bem legal com eles. A única diferença é que eles não têm uma grande concentração. Uma outra característica interessante dos hiperdinâmicos, e isso não quer dizer que todos os cães que têm esse tipo de comportamento sejam hiperdinâmicos, porém, os hiperdinâmicos geralmente têm essa característica, que é de pisar nas próprias necessidades fisiológicas. Se você coloca eles, por exemplo, em um canil, em uma área menor, você vai observar que ele não tem o mínimo cuidado em desviar das necessidades fisiológicas. Eles costumam sapatear, e isso não incomoda nem um pouco eles. Essa é uma das características. Mas o ponto aí interessante de se observar no hiperdinâmico é muita agitação, pouca concentração. Mas esse cão, você consegue, com um bom adestramento também, ir modificando isso, e deixando também ele com um belo adestramento. Muito bom, com certeza. E agora nós vamos para o último ponto, que eu acredito ser importante, que eu acredito que vá resolver em grande parte essa dúvida da maioria da nossa audiência. Os cães apáticos. Existem os cães apáticos. Os cães apáticos, eles são cães que não gostam de muita interação com os donos, eles são cães que não gostam de interagir com humanos. Isso é uma característica de um modo geral, ok? São cães mais lentos, a gente até vê eles como preguiçosos, eles não gostam de muita estimulação. Estimulação positiva, é difícil você descobrir o que motiva ele, porque geralmente não gosta de ganhar petiscos na hora da sessão de treinamento, não gosta de ganhar brinquedo para se divertir na hora da sessão de treinamento. Geralmente o instinto de caça não é aguçado, o que dificulta então o adestramento desse cão. A adestrabilidade dele é baixa. Ele é aquele cão ranzinza, vamos dizer. Ele é aquele cão que não gosta muito de participar daquilo que você chama ele para fazer, aquele tipo de atividade. Então o cão apático é um cão que provavelmente não vai atingir o patamar de adestramento de alta performance, como você vê os meus cães mostrando aí nos vídeos, beleza? Então pessoal, esses foram os pontos, os cinco pontos importantes de você observar. Então relembrando, conteúdo técnico, você tem uma boa técnica para treinar o seu cão? Para explorar isso dentro dele, a alta performance, para ele mostrar uma alegria, uma felicidade, uma satisfação no treinamento? Esse é o ponto a se observar. Em poucas dicas, fica difícil passar para você todo o nosso sistema de treinamento. Então você tem que seguir uma metodologia de qualidade para conseguir alta performance. Outro detalhe, qualidade do cão que você tem na sua casa. Nem todos os cães podem atingir a alta performance. Não é fácil encontrar cães assim. E geralmente esses cães são encontrados em bons criadores que criam cães para a prática esportiva de alta performance. Para mão de o ringue, agility, hipo, ou para atividades policiais e etc. Esse tipo de pessoal que está envolvido com essa criação desses cães, com certeza te oferece uma qualidade melhor. E até também, lembrando aqui, cães de pequeno porte, raças pequenas, procure aqueles que se preocupam também com o temperamento e não só com qualidade de beleza para exposição. Porque muitas vezes quando o foco está só em beleza e em exposição, muitas pessoas, muitos criadores, acabam esquecendo do temperamento, da qualidade, da coragem, segurança, desejo de brincar e interagir com os humanos que esse cão deve ter. Então não é só olhar a parte estética, mas aquilo que vem dentro do cão. Então a escolha do cão foi o segundo fator que nós falamos. Depois os três tipos de cães. O primeiro tipo é o dinâmico, que é o ideal. Depois nós temos o hiperdinâmico, que não é tão ideal assim, mas também é possível ter uma boa qualidade de performance com ele. E depois nós temos, no último caso, os cães apáticos. Esses cães geralmente eles trabalham para não ter que trabalhar. Ou seja, você acaba tendo que usar um sistema de treinamento em que você acaba obrigando ele a fazer algo para você tirar o incômodo dele de trabalhar. É meio complicado de trabalhar esses cães, mas eles também têm um resultado no adestramento, mas não em alta performance. Agora, você sabendo de todos esses pontos que eu coloquei nesse vídeo, não se preocupe se o seu cão não atingir a alta performance. Ele continua sendo muito amado por você, com certeza, eu tenho certeza disso. E vai continuar sendo o seu grande companheiro, ok? Então, se você quer saber mais sobre adestramento de alta performance, continua também ligado no nosso canal. Se você almeja ter um cão como o nosso, então eu já dei aí mais ou menos para você o caminho que você deve seguir. Beleza, pessoal? Então, lembra de curtir e compartilhar esse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!